A ocorrência começou após uma denúncia feita por moradores do bairro Bom Jesus, cansados do tráfico de drogas, onde a equipe tático móvel do 32º Batalhão chegou à apreensão desse menor de 14 anos de idade. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 39 pinos de uma substância semelhante a cocaína, R$ 47,00 em dinheiro trocado provenientes do tráfico, com a excessa gerada na Avenida Monsenhor Eduardo. Mais uma vez, a população contribuindo com o nosso serviço e mais uma vez na Monsenhor Eduardo. Ao fazer a abordagem ao menor, foi localizado nas vestes dele dois pinos de substância semelhante a cocaína e a quantia de R$ 47,00 em dinheiro. Vale ressaltar também que, além dos dois pinos que estavam no poder do menor, em conversa com ele, ele acabou falando que havia mais uma sacola plástica contendo mais 37 pinos de substância semelhante a cocaína escondido em uma esquina próxima à Monsenhor Eduardo. Vamos conversar aqui com esse menor de 14 anos de idade que se encontra apreendido, inclusive suspeito de tráfico de drogas. Me conta a sua versão. Não quero falar nada, né? Algum maior que te chamou para fazer essa fita? Ou você está com medo de falar e ter represários? Não. Você mora em qual bairro? Bom Jesus. Pois é, porque você está vendo sua mãe, né? Uma situação complicada, né? Vendo você nessa situação. Não te bate arrependimento, não? Não.